É o sol, é o amor, um sabor, uma flor É o canto que não dá, uma paz que destrai É o sol, é o amor, um sabor, uma flor É o canto que não dá, uma paz que destrai É o sol, é o amor, um sabor, um sabor, um sabor, um sabor, um sabor, um sabor É o sol, é e o amor, um sabor, um sabor, um sabor, um sabor Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau